Então a melhor maneira de você mudar a sua vida de uma maneira boa é você sair dessa matrix do Édola. É você reconhecer que você não é os seus pensamentos, que você não é os seus pensamentos, que você não é as suas crenças, que você não é os seus conceitos sobre a vida, que você não é os seus conceitos sobre a vida, sobre você mesmo, sobre as pessoas. A gente passou a nossa vida toda nos afastando da nossa ciência, criando véus de ilusão, de separação. A gente se desconectou de nós mesmos. Agora é hora de fundir com a vida, fundir com nós mesmos, fundir com todos. A gente se desconectou de nós mesmos, fundir com a vida, 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 fundir com a vida. A gente se desconectou de nós mesmos, fundir com a vida, fundir com a vida, fundir com a vida.